Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal. E um vídeo é um vídeo muito, muito, muito legal, porque é tirando algumas dúvidas de vocês sobre a Maria Alice. Eu tô vendo que estão surgindo muitas dúvidas sobre a Maria Alice agora, que é o mês que ela vai nascer, né, gente? Tem muita, muita, muita pessoa querendo saber muita coisa, então eu acho que eu vou acabar separando um vídeo por semana pra responder sobre ela. Tipo, pra perguntar pra vocês as dúvidas, separar as perguntas e responder, porque tem muita pessoa ansiosa e querendo saber tudo e tal, então eu acho que vai ser muito bom um vídeo assim, que a gente acaba ficando mais próximos, né, você sabendo mais coisas e tal. Eu não esqueço de contar nada, porque agora, véi, sério, tô esquecendo tudo, gente. Chegou num período que... Eu pensei que não podia piorar, mas piorou. Tipo, real, eu tô muito mais cansada que o normal hoje, por exemplo, eu tô muito cansada, muito exausta. E eu nem fiz tanta coisa, assim, pra estar nesse cansaço que eu tô. Mas tá vendo, meu olho tá até mais caído, assim. Mas, enfim, 35 semanas, né, gente? Daqui 3 semanas, temos aí a Maria Alice conosco. Mas, enfim, deixa muito like. 3 semanas, sei lá, não adiantar, tá, gente? Que fique claro, ela pode nascer a qualquer momento no mês de maio. Mas é isso, deixa muito like aí, eu sei que vocês gostam de vídeo assim. Ativa o sininho de sair no vídeo todos os dias, gente, de segunda a sexta e domingo, sai vídeo 7 horas da noite. E aos sábados, meia-noite, Maria Fifi responde mais 18. Eu vou falar mais devagar, porque quando eu falo mais rápido, me falta o ar. Se inscreve no canal, estamos rumo a 9 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Segue no Insta também, tá aparecendo aqui em cima pra vocês. E comenta aqui ideias de vídeo, ou o que vocês querem ver aqui no canal, ou, enfim, perguntas. Enfim, comenta aí alguma coisa que você quer comentar. Ou só, tipo, te amo, Virgínia. Eu também gosto. É isso. Vamos lá, separei umas perguntinhas no Twitter. Se você não me segue no Twitter, vai lá, porque eu sempre peço perguntinhas por lá, tá bom? Se você quiser participar do vídeo de alguma forma, tá aparecendo aqui o Twitter, que eu sempre peço as perguntinhas por lá. Fechou? Então, bora. Primeira pergunta é da Helena. Um beijo, Helena. Ela mandou assim. Vi, você já contratou a babá da Mali? Se sim, ela vai morar com vocês? Beijo. Beijo, Helena. E sim, a gente já tem a babá da Maria Alice. Assim, eu não sei se ela vai morar ou não, mas a babá que a gente contratou, ela vai ficar de segunda a sexta, 24 horas. Vai ser 24 horas de segunda a sexta. Sábado e domingo, ela tem livre. Só que, se caso a gente precise sábado e domingo, ela tem disponibilidade, entendeu? E a mãe falou assim, ah, você não trabalha sábado e domingo, então talvez a gente tenha que arrumar com outra pessoa, se caso a gente precisa, falou, não. Eu trabalho de segunda a sexta, mas se caso vocês precisarem, por exemplo, vai pra fazenda, final de semana, aí a gente paga extra pra ela e ela fica com a gente. Então, no final das contas, vai acabar que é morando, né, ou não. Não sei, de segunda a sexta, sim. Ela vai ficar com a gente 24 horas. Sábado e domingo, não. Sábado e domingo, ela vai pra casa dela. A não ser que a gente precise mesmo, entendeu? Foi um caso que precise. Mas é isso, a gente já tem a babá, tal, tudo certo. E a gente, nossa, a gente foi atrás de babá muito antes, já bem, já tem tempo, já tem meses. Eu acho que eu fui quando a gente tinha, quando eu tava com quatro meses de estação, se eu não me engano. A gente já foi atrás de babá. Próxima pergunta é da Rafaela. Um beijo, Rafaela. Ela mandou assim, vocês vão mandar a Mali pra creche ou ela só vai no primeiro ano da escola? Manda beijo, te amo. Um beijo, Rafa, também te amo. Eu não sei como é que funciona a creche, né, gente? Eu acho que creche é pra criancinha mais nova, né? Mas não pensei ainda, eu acho que não. Eu acho que a gente só vai mandar ela pra escola mesmo, quando ela tiver a idade da escola, sabe? Eu não sei quantos anos pode entrar na escola, talvez três. Com três anos ela vai pra escola. Quando puder ir pra escola, ela vai pra escola, porque eu acho que é muito importante a criança ir pra escola. A criança aprende muito na escola, né? A criança aprende a compartilhar, a criança aprende a dividir, a criança aprende a respeitar os amiguinhos. Viver em grupo. Então eu acho que é muito importante a criança ir pra escola, sabe? Porque aprende a conviver com mais pessoas, sem ser pai, mãe, avó. Então, assim que a Marilis puder ir pra escola, a gente vai colocar lá na escolinha, com certeza. A Giovana mandou. Um beijo, Giovana. Obrigada pela sua pergunta. Ela colocou. Pretende amamentar por livre demanda e por quanto tempo pretende? Ou vai deixar até a Marilis não querer mais? Livre demanda, eu não sei o que significa. Tipo, livre? Amamentar até tempo determinado? Será? Não sei. Mas, enfim. Eu pretendo amamentar assim. Nossa, gente, esse cachorro é tudo latino. Ó. Zoe! Não adianta, quando começa assim, não adianta. Agora, por que que tá latindo assim? Esse tanto. É por causa... Ai, vai ver, desce lá, é nada. Mas, enfim, gente, eu, Virginia, pretendo amamentar... Falam que o bom é amamentar de seis a oito meses, né? Que esse é o tempo que o leite realmente é necessário pra criança. Então, é o que eu pretendo amamentar, de seis a oito meses. E aí, depois, corto. Mas nunca se sabe, né? A gente não tem como eu falar agora, porque tem muitas mães que falam assim, Nossa, você não vai conseguir parar. Ou, nossa, é muito bom. Você vai querer ficar a tela, não querer mais. Então, eu pretendo amamentar o tempo necessário. De seis a oito meses. Mas, tá aí nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser, o que a Marielis quiser. Nós estamos aí abertos. A tudo. A próxima pergunta é da Kimberly. A Kimberly mandou assim. Um beijo, Kimberly. Vão gravar vocês mesmo o parto ou vão contratar alguém? Galera, a gente vai contratar um videomaker e um fotógrafo, tá? Pra gente conseguir filmar tudo e tal. Porque eu não conseguiria filmar, porque eu vou estar lá, né? Ganhando neném. E eu não faria o Zé Felipe ficar tenso, assim, gravando. Porque ele não é tão bom gravando, sabe? Ele não é, tipo... Ele não tem muita habilidade com a câmera, assim. Então, às vezes, ele perderia o momento pra tentar filmar. Então, a gente não vai fazer isso. Vai ter uma pessoa, um profissional pra filmar. Pra gente registrar todos os momentos. E também vai ter um profissional de foto, também, pra fazer foto. Rafaela mandou. Um beijo, Rafa. Quando cantam pra Mali, ela fica mais calma ou agitada? Quando cantam, conversam, enfim... Ao redor, a Marielis fica muito agitada. Muito agitada. Super. Quando ela ouve música... Sempre quando eu tô mexendo no TikTok, sempre... Ela mexe. É incrível. Eu queria conseguir filmar. Só que ou eu mexo no TikTok ou eu filmo. Né? E aí, não tem como. Mas ela... Sempre quando eu mexo no TikTok, ela fica muito agitada. Porque eu acho que é... É sempre áudios, áudios, áudios. Então, ela fica muito agitada quando eu fico mexendo no TikTok. É real. Próxima pergunta é da Manu. Um beijo, Manu. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou. Vai fazer contato dela já de primeira com a Zoe e a Tereza? Galera, é que eu não sei muito bem se pode. Eu acho que não, né? Recém-nascido, assim, não pode. Já contato imediato. Se eu não me engano. Se puder, sim. Agora, se não puder, não, né? Tipo, de primeira, assim. Agora, se puder, é claro. Quando puder. Quando puder. Eu sempre fui criada com cachorro, gato. E eu sempre amei muito. Eu acho que... Sério. Foi sempre muito bom pra mim, sabe? Eu sempre tive. Desde criança que a gente tem... Desde quando eu nasci, meu pai tinha um gato e um cachorro. Quando ele cresceu a minha mãe. Então, eu sempre convivi com animais, gente. Eu acho super que a Marielice também vai conviver, porque... Ah, eu acho tão... Ah, é um amor tão puro, sabe? Eu amo. Nossa, eu amo, 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 amo. Então, quando a Marielice puder ter contato com a Zoe, com a Tereza, com a Jolie, ela já vai ter o contato. Próxima pergunta é da Vitória. Ela colocou aqui. Você engordou 15 quilos mesmo? Gente, eu engordei. 15 quilos. Eu engordei 15 quilos, porque... Comi, né, gente? É isso. Eu me permiti real nessa gravidez. No início, eu tava me policiando bastante. Tava ficando um pouco... Eu tinha até entrado em depressão por conta disso, né, e tal. Enfim, vocês já ouviram falar aí que eu era muito neurótica com o corpo, e tal. E aí, a partir do momento que eu me permiti, que eu entendi a fase, o momento, me permitia comer o que eu quisesse, sem ficar me frustrando, sabe? Ficando aquele trem chato de, tipo, me sentindo mal. Eu posso falar que a minha gestação foi uma gestação muito gostosa, porque eu comi tudo o que eu quis. Tudo, tudo, tudo. Não tem um negocinho que eu falei assim, ah, não, não vou comer, não, tal. Não, não. Nossa, eu me permiti total, total, total. Então, eu engordei 15 quilos. Até agora, né? E aí, esse finalzinho de gestação é quando a criança mais começa a engordar. Então, ainda vou engordar uns quilinhos a mais. Acho que eu vou finalizar a gestação com uns 17. Pra conta. Mas tô tranquila, gente. Tô tranquila. Próxima pergunta é da Maísa. A Maísa mandou. Ela vai aparecer sempre no canal? Óbvio, né, gente? Óbvio que a Maísa vai aparecer sempre no canal. Óbvio. Eu posto minha vida aqui. Maísa é minha vida. Maísa é minha vida sempre. Agora, desde que eu descobri que eu tô com a Maísa na barriga, a Maísa é minha vida. Então, vai aparecer bastante. Nossa, se Deus quiser. Vai ter muito videozinho com ela. Muito, muito. Ah, tá difícil. Hoje tá difícil. Eu acho que hoje tá difícil mesmo. Nossa, gente, vocês estão percebendo que o meu olho tá caído? Ou que eu tô cansada? Nossa, não é brincadeira. Tá? De coração. Gravidez não é molho assim, não. A Mirela mandou. Depois que ela nascer, pretende voltar com os treinos? Um beijo. Mirela, obrigada pela sua pergunta. E claro que eu vou voltar com os treinos, gente. Óbvio. Com certeza. Assim que eu puder, assim que eu estiver liberada. Eu acho que os 30 primeiros dias, a gente tem que ficar de resguardo, né? Se eu não me engano. Então, tem que ficar quieto e tal. Até por conta, tipo, vai ser cesárea, pontos, enfim. Tudo isso. Então, os 30 primeiros dias eu vou ficar mais off e tal, resguardo. E aí depois, quando eu puder voltar, eu já vou voltar. Porque foi o que eu falei com vocês. Tipo, eu me permiti fazer tudo que eu não fazia na gravidez. Então, eu tô muito ansiosa pra voltar a me alimentar bem, assim, regradinho. Ter uma rotina de alimentação, né? Porque chega uma hora que cansa bem de 9 meses. Sem rotina nenhuma de alimentação. Sem nada. Chega uma hora que você só quer voltar pra rotina, né? E eu tô assim, eu tô tipo assim... Foi muito bom. Aproveitei muito a minha gestação. Mas agora voltar. Foco. E eu tô com isso na cabeça. Foco. Foco, foco, foco. Vou voltar com as loucuras que eu fazia antes? Não. Não. Mas vou voltar a me alimentar bem, né? Comer besteira só final de semana. E tudo mais. Claro. E treinar. Última pergunta é da Kimberly. A Kimberly mandou. Qual o peso e a altura dela? Um beijo, Kimberly. E, gente, o peso da Maria Alice tá entre 2 e... Nossa, eu esqueci. Gente, eu tô esquecendo tudo também. Se eu não me engano... É porque um ultrassom deu um peso, outro ultrassom deu outro. Um ultrassom deu que ela tava com 2,600. Outro ultrassom deu que ela tava com 2,300. 2,400. Tá por aí. Tá? Tá por aí. 2,300. 2,600. E a altura... Uma ultrassom deu 48 centímetros. A outra deu 44. Então tá por aí também. Tá? Tá por aí esse tamanho aí que ela tá. Mas a previsão pra nascer é... Ela nascer com 3,100 kg. E com 49 centímetros. Por aí. Essa é a previsão pra ela nascer. Mas aí a gente vai ver quando ela nascer, né? Que tá breve. Tá próxima. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa, gente. Tá um pouco lerdinha. Um pouco assim. Mas é porque esses últimos dias de gestação estão sendo assim, real. Quem já foi... Quem já esteve gravidinha aí, né? Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Chega num momento que a gente... Dá uma baquiada. Dá uma cansada. Fica uma canseira diferenciada. Mas é isso. Se inscreve no canal. Estamos 1 a 9 milhões. Então vai, se inscreve. Ativa o sininho porque eu prometo que aqui não vai ficar sem conteúdo. Então ativa o sininho pra vocês receberem notificação de vídeo. Segunda a sexta e domingo, 7 horas da noite. E aos sábados, meia-noite. Tá bom? Ah, a Vigina depois vai realizar. Você vai parar de postar? Não. Pelo contrário. Nem que eu apareça aqui com ela respondendo perguntas. Sobre tudo que vocês querem saber. Tá bom? Pode acreditar. Segue no Insta também. Aqui, ó. Comenta e deixa muito like. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!